Alguém bolou uma charge que Lula e Bolsonaro estão sobre um monte de caveiras e não fala assim. E daí? Se referindo à frase infeliz do Bolsonaro quando ele disse que não era coveira e depois que percebeu que estava sendo gravado, emendou algumas frases um pouco mais consolativas. E do outro lado Lula falando ainda bem, se referindo ao festejo entre aspas de que existia o novo monstro do novo coronavírus para mostrar os governantes, o estado e tudo mais como ele disse e depois se desculpou vendo a caca que tinha falado. Mas essa charge é pontual porque são dois líderes que arrebanham muitas pessoas, tem vários seguidores, um presidente, um ex-presidente, um bem polemizado, outro ex-presidiário e que como lideranças me entristeço por ser brasileiro ao saber que o Brasil ficou e está na mão dessas pessoas, fazendo política com esse caso. Era um momento de união de qualquer ideologia política para combater o inimigo comum, que é o novo coronavírus. Bom, para você ver essa charge, clique na descrição dessa postagem, você tem o link para o meu blog, lá você observa. Até mais!